Gente, começando Hitman 2, Assassino Silencioso Agente 47 resolveu seguir Jesus Cristo Estou na igreja agora Se arrependendo dos seus pecados Me indica para quem nos segue Jesus Cristo Só que nesse jogo ele é católico Aí eu não sei Mas confessar com o padre Vamos lá, se confessar com o padre Eu nunca me confessei a padre porque eu sou evangélico Vamos lá, vamos pra cá Aqui o padre Bom, eu disse seguir Jesus Cristo Na verdade eu acho que os católicos seguem mais o Papa do que Jesus Cristo Eu acho Espero que não vire uma briga religiosa esse vídeo Mas eu acho que os católicos seguem mais o Papa do que Jesus Cristo Então vamos lá, o Hitman, o Agente 47 resolveu seguir o Papa Vamos se confessar com o padre Que é um ritual católico Vamos se confessar com o padre Vamos para o Jardim do Mosteiro Vamos para o Jardim do Mosteiro Vamos para o Jardim do Mosteiro Eu fiz algumas coisas terríveis na minha vida Eu... Eu... Eu matei... Muitas pessoas Por dinheiro Por dinheiro Por ignorância Por evil Por evil Por hatred Filho meu Eu sei você bem Você também é uma boa pessoa Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho Filho meu 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 em seu coração, agora deve-se viver, ficar um tempo e pôr. Leve-me, meu Deus Padre, no caminho da direção. Eu passei só e me descoço no escuro. Mostra-me a luz e agora vai lá. Deixe-me encontrar paz no meu coração e me salvarei dos meus inimigos. Aiutatemi! Lasciatemi, lasciatemi, per favore! Lasciatemi! Porca droga! Tassi! Sta giù! Tassi! Tassi! Estou no curo, Pai, do que? Bem-venuto em Cecília, no Pai Sano. Tassi, não se lia, tem pão... Tassi, não se lia, tem pão... Um... Tassi, não se lia, tem pão! Todo o que eu disse uma venda na minha cidade... A gente vai pagar por sua casa. Você vai preparar uma transferência de 500 mil... Oh, pô! Não mais mais do que a noite do dia depois de amanhã. No tempo, nós vamos nos divertir com seu host, Padre Vittorio. Ele gostou muito de comer. Nós estamos nos garantizando que ele está feliz dessa forma, até que o pagamento tenha sido afetado. Le sentira de nós, Giuseppe Giuliano. 500 mil dólares. Não posso pagar isso. Eu vou para a árvore de jardim. É hora de arrastar o passado. Vamos retornar ao passado negro. Passe-me a Diana. Nós precisamos confirmar sua registração de ID, por favor. Meu número é BRO3886. Passe-me a Diana, ela vai reconhecer a minha voz. 47? Essa é a Diana falando. É bom ouvir sua voz novamente. Nós todos pensamos que você morreu. Você será feliz de saber que suas habilidades são em grande demanda hoje. Você é quase uma legenda entre nossos clientes. Diana, eu não estou procurando trabalho. Eu preciso de alguma informação. O nome é Giuseppe Giuliano de Palermo, Sicily. O que você tem? Deixa eu ver Giuseppe. Oh, sim. Eu tenho um fat file. Giuseppe Giuliano. Bacar Don Anguilo Giuliano. Capo de uma das maiores e mais influenciadas mafias organizações em Sicily. Eu preciso de um sátelite surveillance sobre sua residência. E informação sobre segurança e acesso e acesso. E atenção para um priest. Ele é um amigo de mim e foi kidnado. Um amigo? Você foi bem forte, 47? Além disso, nós não acreditamos em enviar informações para livre. Como você acha que você vai nos pagar? Eu ouviu que você é extremamente rígido. Sim, eu sei. Eu ouviu esse rumor, também. Não é verdade, mas eu tenho certeza que você pode sugerir um arraigamento. Eu vou pegar algumas regras e ver o que eu posso fazer. Na verdade, eu tenho um pedido especial para você fazer um assinamento de contrato. Deve ser uma operação simples. Uma missão? Exatamente. Se você acertar, eu posso te dar a informação muito breve. O que você quer dizer, 47? Você ainda é muito forte para lidar com um trabalho hoje em dia? É muito tempo, 47. Então, vamos lá para a rotina básica juntos. A agência só quer garantir que você não está muito rígido antes da sua primeira missão. Aqui é onde vão ficar as suas armas, que é a gente pegar no jogo. Vamos lá. Vamos terminar a missão? Vamos lá? Vamos lá? Vamos terminar a missão? Tchau. 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 Tchau.